E hoje é uma sonoplastia feminina. Isso aí, hoje. É mais barata. É. Ela que está dirigindo. Não se preocupe, não é um carro. Você não corre perigo. Ela está dirigindo uma mesa de som. Pare! Meu avô é um cara bem machista. A gente brinca, né? Mas meu avô é do tipo... Ele falou que... Mulher não sabe dirigir. Eu falei, vou, pelo amor de Deus. 2022. Tem mulher que vai... É presidente. As mulheres vão dirigir o mundo. Ele falou, no dia que isso acontecer, a Terra bate no asteroide. É um cavalo. É, né? Tem muita gente que diz que lugar de mulher é no fogão. Eu discordo. Que lugar de mulher é no eletrodoméstico. Que ela bem entender. Ela tem o direito de... Cozinha pro... Pare!